Bom, você que tem pet deve ficar atento aos riscos de câncer em cães e gatos. Apesar do risco ser baixo, ainda assim é possível. A repórter Carol Beguelini traz mais informações. Cães e gatos também podem ter câncer de próstata. Para se ter uma ideia, a incidência em cachorros com mais de 7 anos de idade é de aproximadamente 4%. No caso dos gatos, a doença é menos frequente. No entanto, em ambas as espécies, o câncer de próstata é um grave problema de saúde. E na maioria das vezes, fatal. É também uma doença silenciosa, o que dificulta o diagnóstico de tratamento precoce. Mas como explica a veterinária Gabriela Mancini, o importante é sempre manter uma rotina de exames. Tem que sempre ter essa avaliação, esse check-up do animal. Isso envolve hemograma, os bioquímicos, raio-x, ultrassom. Isso daí, pelo menos uma vez ao ano, é ideal que se faça nos pets. De janeiro a novembro deste ano, o número de animais que foram castrados pela Prefeitura de Três Lagoas por meio do serviço castra móvel é de 2.967, 1.468 gatos e 1.499 cães. Os motivos que influenciam esse tipo de doença podem vir através da genética ou da vacina anti-seo no caso das fêmeas. Mas de acordo com a especialista, os fatores podem variar de acordo com cada animal. As formas de tratamento dependem de cada caso, estando entre eles a castração e o quimioterápicos. E ainda de acordo com a veterinária, também é importante lembrar que vacinas anti-seo podem ser prejudiciais aos pets. Por isso, devem ser evitadas. Olha, evitar as vacinas anti-seo é muito importante porque o pessoal tem ainda esse pensamento em fazer vacinação desses animais, aplicar esse tipo de medicação que, na verdade, faz muito mal para a saúde do animal. Sempre procurar manter um check-up no animal, pelo menos uma vez ao ano, para evitar, não deixar chegar a acontecer o problema, para a gente fazer com que isso nem chegue a acontecer, na verdade. E, principalmente, contribuir para que a gente não tenha tantos animais na rua, para evitar essa proliferação descontrolada de animais.